Atendimento sim, Mariana, boa tarde, quem que é o Carlos? Ilan Quem que eu posso dar? Desculpa, eu não entendi seu nome Mariana Mariana, eu tô com um probleminha, eu queria ver se ainda consta o número da minha linha como pré-pago Só um momento, por favor Ok Qual o número da linha? É 11-98-5 Só um momento, por favor Obrigado Senhor, obrigado por aguardar, essa linha já tá com outra pessoa já Não entendi Essa linha já assistente a outra pessoa É então, e é isso que eu tô tentando resolver, porque essa linha eu fiz portabilidade pra vivo Sim Entendeu? E aí as pessoas da TIM me ligam e outra pessoa atende Essa linha ela foi feita portabilidade Me fala se você pede, por favor É 264-09 Mas no caso, você ficou com o mesmo número? Não entendi Então, se eu mantenho o mesmo número? É, o mesmo, é o mesmo, é o mesmo número E quem é da TIM quando me ligam? Não, na verdade o telefone é o celular da minha esposa Mas quando ligam pra ela Todo mundo que é da TIM atende outra pessoa Entendeu? E eu imagino que essa pessoa que vocês venderam, quando é outra operadora que liga, não recebe Porque minha esposa, a gente descobriu que minha esposa tá recebendo várias mensagens de pessoas que ela não conhece E essa situação já tem um bom tempo, entendeu? Já liguei diversas vezes na TIM, entendeu? Inclusive tem até uma reclamação na Anatel Só mais um momento, por favor Ok Só mais um momento, por favor Ok Obrigada por aguardar Sim Eu queria que você me falasse um telefone alternativo Porque eu tô abrindo outra reclamação, tá? É, o excedente da Anatel Pra que você tenha um contato mais rápido e seja resolvido logo esse problema Porque eu tô vendo que você abriu a reclamação na Anatel anterior E não foi se emocionado, né? Eu poderia passar um telefone alternativo? Sobre essa, essa, esse problema, né? Exato Sim Pode falar? Não entendi, desculpa Um telefone alternativo pra quem entra em contato com o senhor? Sim, lógico, é 11 9, 18, 18 Somente esse? Esse é o meu telefone celular, tem da minha casa também Certo, nesse é o... Vamos falar com o senhor mesmo, né? Isso Você entra de 24 horas no telefone? É, somente no sábado que eu não falo no telefone O resto dos dias, qualquer hora Só mais um momento, por favor Ok Obrigado por aguardar, tem que alguém pra área responsável Que trata de casos da Anatel Que vai entrar em contato com o senhor, tá bom? Tá, joia, muito obrigado, Mariana Mas, gente, eu tenho que agradecer a sua participação Aguardar o momento de participação da pesquisa e um bom dia Bom dia Obrigado.